Eu sou de Vitória Espírito Santo, me formei em comunicação social, habilitação de jornalismo. Morei fora do Brasil, nos Estados Unidos, por um bom tempo. Depois voltei a Porto Seguro, estou morando aqui há cinco anos. Eu acho que a mulher moderna hoje, ela tem um papel muito importante na sociedade, porque ela está inserida no mercado de trabalho. A mulher, hoje em dia, a sociedade até também cobra muito isso, né? A mulher está sempre bonita. A mulher acordar cedo, fazer exercício, tomar banho, ir para o trabalho. Já deixou as crianças na escola, né? Já fez ali o lanchinho, já fez academia, tomou seu banho ali, já vai para o trabalho. Depois do trabalho vai buscar as crianças, vai para casa, toma conta do marido, dos filhos e ainda se cuida. Tem que tirar tempo ainda para se cuidar? Não é fácil não, gente. Oi! Cheguei para comandar esse programa, trazendo novidades e papos descontraídos. Nós vamos falar sobre moda, beleza, saúde, maquiagem, religião, espiritualidade, sexo, trabalho. Aqui não terá tabu nesse programa. Vamos contar com especialistas que vão esclarecer inúmeras dúvidas para você, mulher de hoje. Eu sou Jane Guzmão e conto com você aqui, toda quarta-feira, no programa 5 Dicas, que vai ao ar na Media Play. Então não fale, meu, não fale. Se for fazer pela metade, não vale.